Nessa quinta e sexta-feira das oito da manhã ao meio-dia acontece na escola municipal Sebastião Feltrin localizada na Vila Oliveira em Rolândia o treinamento do manual de boas práticas na manipulação de alimentos do programa municipal de alimentação escolar para os centros municipais de educação infantil e escolas municipais participam do curso um total de 49 merendeiras Então é importante para que as merendeiras saibam da importância da alimentação saudável para as crianças e para todas, vai ter para as diretoras também para a gente estar sabendo certinho como a criança deve se alimentar, correto e para que as merendeiras saibam seguir as normas que tem que ser cumpridas Aqui na escola são sempre realizadas quantas refeições durante o período leitivo? Três refeições, café da manhã, o almoço e o café da tarde E logo, logo então as crianças estão de volta às aulas? Sim, dia 10 estão retornando todas as crianças em todas as escolas do município E agora as crianças vão voltar mais animadas com cardápio novo na escola? Sim, vai ter um cardápio bem porque aqui como a escola é integral é um cardápio diferenciado então elas sempre se alimentam muito bem aqui e gostam da alimentação que temos na escola A nutricionista Jaqueline de Souza Ribeiro explica como é executado o treinamento Está sendo ministrado noções de boas práticas para as merendeiras quanto à microbiologia dos alimentos como elas procederem na higienização tanto do ambiente como de equipamentos a manipulação direta com os alimentos o preparo adequado os cuidados na preservação dos nutrientes basicamente isso E tudo o que há de melhor em termos de nutrição para a criançada que está prestes a voltar às aulas, né? Com certeza Estamos trabalhando hoje também o manual de boas práticas que é um documento que é necessário que elas tenham em cada estabelecimento que é o roteiro, né? O beabá de toda a merendeira como elas devem proceder em cada ocasião que ocorra A gerente da alimentação escolar comenta que o treinamento é efetuado duas vezes por ano Esse curso é realizado no mês de janeiro ou no início de fevereiro no período de férias e é realizado no meio do ano também no período de férias E qual o objetivo maior? O objetivo é estar capacitando as merendeiras com certificação porque elas também precisam de certificação para o avanço na carreira delas e para estar tratando de assuntos necessários no momento E tem algo de especial nesse curso desse começo de ano? O curso é sobre as boas práticas da merendeira e vai ser especial para as merendeiras novatas Para as mais antigas elas já viram muita coisa do que tem ali Durante o treinamento são disponibilizadas vários tipos de atividades Maria Conceição Fonseca que é merendeira no Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI São José participa do treinamento pela primeira vez Maria, o que você achou dessa experiência? Achei muito interessante que é uma maneira de mostrar a higienização das mãos corretamente E o que você está achando do curso? Não está sendo muito bom É muito educativo A gente aprende bastante coisa como manipular alimento as formas corretas de armazenamento então é muito interessante Então quer dizer que a criançada na semana que vem pode voltar bem feliz porque vocês vão preparar coisas especiais? Com certeza Pode voltar com bastante apetite que estamos aí As aulas na Rede Municipal de Ensino retornam no dia 10 de fevereiro Tchau 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 Tchau